E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês decorando o quartinho do bebê. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou já entrando aí na fase final da gestação. E a gente montou aqui em casa um cantinho bem simples, mas que ficou bem aconchegante. Então eu vou colocar hoje o kit berço e deixar já tudo montadinho e compartilhar aqui com vocês. E se você está aqui assistindo o vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aqui abaixo e se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos se você ainda não é inscrito. Então todos esses itens que eu vou compartilhar aqui com vocês de decoração eu comprei pela internet. Eu vou deixar todos os links aqui pra vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Então agora vamos conferir como que vai ficar esse quartinho. E também chegou aqui o papel de parede que a gente vai aplicar aqui nessa parede do quarto do neném, ó. Aqui a gente vai colocar o berço e a cômoda vai ficar nesse cantinho aqui. Já tem esse espaço aqui onde vai ficar o quartinho do bebê. E aqui já montamos também o berço e chegou aqui o colchão, ainda está no plástico. Mas hoje eu já vou tirar e colocar aqui o protetor de berço e mostrar pra vocês como que vai ficar esse cantinho aqui já organizado, né? Ele tem esse tonzinho de cinza, tá vendo? Com nuvens, estrelinhas, que é mais ou menos o kit que a gente comprou aqui do berço. Vai ficar bem legal. Segunda parte do papel aqui, já aplicando. Essa parte deu um pouco de trabalho pra acertar o desenho, como eu falei pra vocês, tá vendo, ó? Tem que casar certinho, né? Esse desenho com aquele lá. Mas a gente foi acertando aqui, puxando um pouquinho pra lá. Aí o legal do vinílio é que ele dá pra descolar. Se você ver que ficou torto, vai acertando, tirando as bolhas. Pronto, já colocamos aqui, ó, toda essa parte. Olha só como ficou. E aqui é a última parte que a gente tá colando. Ó, tô me igualando aqui o desenho. Gostei bastante dessa cor. Ficou bem neutra, né? Bem bonito o desenho. E agora só falta colar essa parte pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Então o local que eu falei pra vocês, onde eu vou colocar a fita LED, é aqui, ó. Vou colocar ali por trás do berço. E aqui tem uma tomada, tá vendo? E aí vai ficar aquela luz por baixo do berço. Então vai ser até bom, assim, pra utilizar à noite, né? Que eu mostrei pra vocês. Tem várias cores. Aí vai dar pra deixar azulzinho, uma luz mais clarinha. Então vou fazer... Já vem com cola aqui na fita. E aquela fita dupla face que eu mostrei pra vocês. Vou fazer a instalação ali por baixo. Que depois aqui vai ficar o kit berço, né? Nessa lateralzinha. E aí não vai nem dar pra ver a fita. E vai ficar só aquela luz por trás. Gente, já coloquei aqui a fita LED. Olha que coisa mais linda que ficou. Tá vendo? Eu coloquei aqui nessa lateral. Aí eu vou mostrar aqui atrás pra vocês como ficou, ó. Afastar aqui o berço. Tá vendo? Coloquei assim. Ele é de 5 metros, então deu pra fazer a volta. Aqui por baixo. Subi. E lá no canto. E desce lá que eu mostrei pra vocês. E aí encosta aqui o berço. Ó, nem dá pra ver. Ficou muito lindo, gente. Não vou nem precisar colocar a lâmpada aqui. Olha só. A noite, né? Deixa assim mais clarinho. E aqui, como eu falei pra vocês, eu posso controlar a cor, ó. Tá vendo? Dá pra deixar laranja, amarelo, verde. E aí aqui tem intensidade, ó. Aqui dá pra deixar mais clarinho. Aqui mais forte. Ó. Gente, então eu tô fazendo aqui uma limpeza no quarto do Gabriel. Já deixei aqui as malas, ó. Já mostrei pra vocês aqui no canal. Montando a minha mala maternidade. E a do Gabriel, né? Já tá tudo organizado. E aí, tô passando aqui o aspirador. Já tirei aqui a poeira dos móveis. Ali de cima também. E ali atrás do berço. Já limpei a prateleira. E vou colocar agora as decorações, né? Já coloquei aqui esse ursinho. Aqui nesse nicho, ó. Tá vendo? E aí tem mais algumas coisas aqui. Tem os quadrinhos que eu vou colocar na parede. Esses quadrinhos aqui. Tem esse daqui que eu vou deixar ali na prateleira. Que é bem bonitinho, né? E aqui no berço tem mais algumas decorações. Tem esses ursinhos. Vou colocar de volta as capas das almofadas e o kit berço. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é a banheira dele. Muita gente perguntou no último vídeo. Deixar já naquele cantinho ali também. Ali tem a luz de LED que eu mostrei pra vocês, né? Que a gente colocou. Depois que encostar o berço, vai colocar o kit berço. Pra ver como que vai ficar a iluminação. Música Já coloquei então os quadrinhos aqui desse lado, ó, ficou assim, coloquei três aqui nessa parede, vou deixar ali também aqueles dois ursinhos e aquela luminária ali em cima, e vou colocar agora esses quadrinhos aqui, mais três, nessa parede aqui, ó. Essa parede tá toda branca, pra colocar aqui uns quadrinhos também vai ficar bem legal. Já coloquei aqui os quadrinhos, ó, nessa parede, e também aqui a saia do berço, olha só como que ficou. Agora eu vou colocar aqui as almofadas, o kit berço, tá vendo? Aí tá aqui os lençóis, e esses enchimentos aqui, ó, isso aqui é da lateral do berço, tem a trança ali também. Pronto, já terminei aqui de organizar o quartinho do Gabriel, coloquei aqui, ó, então, o kit berço, olha só como ficou lindo. Os detalhes aqui de dentro já. Então, ficou uma decoração bem simples, né, gente, que eu sempre mostrei pra vocês, mesmo pra deixar só o cantinho dele mais organizado, né? O que eu gostei mesmo foi a saia aqui do berço, ó, porque cobriu aquela parte de baixo. Aí a banheira que eu falei pra vocês, essa daqui, ela é da Galzerano. Essa daqui é a simples, não é aquela que vem com trocador. Eu vou deixar pra vocês o link também aqui na descrição do vídeo. Ela vem com esse apoiador, ó, pra colocar aqui dentro, pra ele não escorregar. Então, facilita bastante, né, na hora de dar o banho. Eu vou deixar ela lá no banheiro do quarto, depois eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês. Tá vendo? E ali ficou os quadrinhos que eu coloquei naquela parede. Aqui eu tinha colocado o ursinho naquele canto, deixei ali os dois ursinhos. E como nesse canto já tem o papel de parede, né, eu nem coloquei muita decoração, só mais aqui esses quadrinhos mesmo. Ali o berço. Aí aqui desse lado ficou assim, ó, com esses três quadrinhos, o nicho. Coloquei o mesmo ursinho daquele, que esse aqui é o pequeno, aqui dentro do nicho. Aqui eu deixei essa bolsa dele, que é pra ir pra consultas, né, aquela bolsa térmica, que eu já mostrei pra vocês também. Eu vou deixar também o link dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. E aqui ficou o kit higiene dele, que eu já mostrei também pra vocês. Todos os itens que eu comprei pela internet, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá, o link. Dos quadrinhos, de todas as decorações, tá? Até desse trocador também. Ele é assim, ó. Aqui dentro ele é tecido. E aí por fora tem esse plástico de proteção, né? Aí aqui a cômoda eu já mostrei pra vocês também, fazendo toda a organização. Vou deixar o card do vídeo aqui acima. E aqui já deixei a almofada de amamentação. E nesse canto ficou esse sofá na moradeira. No meu quarto tem a poltrona também, onde eu consigo amamentar. Então ficou um espaço muito bom, né, aqui no quarto dele. O tapete, né, que eu havia mostrado pra vocês, que é esse daqui, ó, gente. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Na parte de baixo ele é impermeável, assim, ó. Ele é fininho, mas ele é bem peludinho. E aqui não tá dando pra ver, ó. Ele é antialérgico também. Aí ali embaixo tem esse cesto de roupa, que eu deixei ali, ó. Pra colocar as roupas sujas do bebê. E aí ficou assim esse cantinho aqui do Gabriel. Tá vendo? Ficou bem limpinho, né, tá tudo... Ficou bem organizado, né, ficou um espaço bom aqui. E aqui, ó, tem o controle da iluminação ali do LED que eu mostrei pra vocês. Eu vou ligar aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu colocar ele aqui normal, pra ele não piscar. Porque aqui tem várias opções de cores. E aí tem as opções de ficar piscando, ficar... Ó, tá vendo? Fica parada. Aí eu posso colocar vermelho... Laranja... Amarelo... Tem várias opções de cores. Olha que lindo, gente. Ó, tem azul. Olha só como ficou ali os quadrinhos, ó. À noite esse papel de parede, ele não mostra as nuvens. Aqui ainda tá claro. Aí fica só as luas e as estrelas. E de dia consegue ver as nuvens também. E aí fica assim. Olha só como que o quarto fica. Com tudo apagado aqui, a iluminação. Fica bem legal, né, gente? Eu gostei muito dessa parte aqui da fita de LED. Aqui fica mais tranquilo, né? Pra amamentar, ó. Fica um ambiente bem calmo, assim, né? Bem tranquilo pro bebê. Fica um ambiente bem calmo, assim, né? E como vocês viram, né, gente? A decoração ficou simples, mas ficou assim do jeito que a gente planejou. Um cantinho bem organizado, bem decorado e aconchegante pra receber aqui o Gabriel. Então, como eu falei pra vocês, eu vou deixar todos os links aqui dos itens que eu coloquei aqui na decoração na descrição desse vídeo. E também tem um cupom de desconto pra vocês que fizerem a primeira compra lá no site da Shopee. Que você consegue aí 70% de desconto com o meu cupom. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo. Também me segue lá no Instagram, que é arroba DricaMota. Eu vou compartilhar várias dicas pra vocês por lá também. Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.